Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é o dia nacional da micro e pequena empresa. O governo vai lançar medidas para melhorar o ambiente de negócios no setor. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações sobre esse lançamento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Os últimos preparativos para o evento aqui no Palácio do Planalto estão sendo finalizados e as medidas que vão ser anunciadas se dividem em três grandes eixos, a capacitação, a desburocratização e o crédito direcionado para micro e pequenas empresas. Por conta disso, além do presidente Michel Temer, ministros e parlamentares estarão presentes neste evento, dirigentes de bancos privados e dos maiores bancos públicos nacionais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo o SEBRAE, existem no país atualmente 11 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas, além de micro empreendedores individuais. O setor responde por 27% da economia nacional e por 52% dos empregos com carteira assinada no país. As micro e pequenas empresas, além dos micro empreendedores individuais, podem desfrutar de um regime tributário diferenciado. É o Simples Nacional. Ele foi criado em 2006 e unifica oito impostos. Em 2014, a lei foi reformulada pelo Congresso Nacional e ampliou as categorias que também podem desfrutar desse regime tributário diferenciado. E ontem, no Congresso Nacional, também foi aprovada a extensão do limite de renda para o enquadramento de pequenas empresas e micro empreendedores individuais no Simples Nacional. Essas são algumas informações, além das medidas que vão ser anunciadas nesta tarde aqui no Palácio do Planalto. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. O agendamento eletrônico para emitir a carteira de trabalho está suspenso até o dia 30 de outubro. O Ministério do Trabalho criou um grupo para corrigir falhas no sistema. Está suspenso os agendamentos dentro do ambiente do Ministério do Trabalho, nos postos dentro das nossas gerências, agências e superintendências. Mas em qualquer posto de atendimento, dentro dessa necessidade, dessa urgência do cidadão, ele pode procurar que ele vai ser atendido de forma emergencial. O cidadão que tem a necessidade desse documento numa situação de emergência e de urgência, que é como será atendido e emitida essa carteira manual, é que ele não precisa correr aos postos, sair todo mundo hoje para ser atendido. Teremos esse prazo e é prazo mais do que suficiente para suprir essa demanda reprimida. O cidadão, ao dirigir a qualquer posto de atendimento, seja do Ministério do Trabalho ou das entidades convenhadas, ele tem que levar toda a sua documentação necessária para a emissão da carteira de trabalho, ou seja, RG, cidadão de nascimento, cidadão de casamento, comprovante de endereço, número de PIS, número de CPF. E no caso da carteira manual, ele não pode esquecer a foto 3x4. Para a carteira informatizada, que continua sendo emitida normalmente, não há necessidade da fotografia. Essa fotografia é colhida na hora do atendimento. Lançado um plano para proteger os animais de acidentes com petróleo, o Ministério do Meio Ambiente definiu medidas que devem ser adotadas em caso de derramamento de óleo nas águas brasileiras. O plano aponta as áreas e as espécies prioritárias para a proteção e define as melhores técnicas e estruturas para o resgate da fauna afetada por derramamento de óleo em águas do território brasileiro. O país registrou vários acidentes envolvendo empresas petrolíferas nas últimas décadas, que causaram a morte de pessoas e grande impacto ambiental com a morte de várias espécies de animais. O plano conta com um banco de dados que mapeou a flora e a fauna dos 7 mil quilômetros de todo o litoral brasileiro. Das mais de 4 mil espécies identificadas, 355 são prioritárias no caso de desastre envolvendo petróleo. São répteis e anfíbios, aves e mamíferos. Basicamente um projeto de mapeamento de toda a costa brasileira, todas as ilhas, a fauna, de tal modo que se cria um banco de dados, banco de dados esse georreferenciado, ou seja, você tem a ideia precisa de onde cada um daqueles levantamentos, aquelas fotografias, daqueles dados pertencem, de modo a permitir uma resposta a uma emergência, caso ela ocorra. Então é um projeto que envolve toda a costa brasileira e toda a fauna brasileira costeira. Esse é um avanço que a gente se usa da tecnologia para suprir deficiências de pessoal, deficiências de aparelhos, de aviões. E através dessa tecnologia a mais moderna possível, a gente vai poder ter um controle sobre esses acidentes e vai poder também fazer uma reação muito rápida quando ocorrer esses acidentes. O Ministério da Justiça vai definir com o Tribunal Superior Eleitoral as estratégias de segurança para o segundo turno das eleições municipais. A exemplo do primeiro turno, homens da Força Nacional vão para as ruas reforçar o policiamento. Houve o apoio no Rio de Janeiro, principalmente também da Força Nacional. Nós não tivemos nenhuma intercorrência grave. Agora, para o segundo turno, nós vamos nos reunir novamente com o ministro Gilmar Mendes para verificar quais os locais eventualmente é que haverá necessidade de um novo apoio. Em relação aos homicídios que ocorreram, alguns já não têm nenhuma ligação política. Outros, até por pedido do ministro Gilmar Mendes, nós, na Polícia Federal, vamos realizar junto com a Polícia Civil de cada localidade, as investigações, para rapidamente verificar se há ou não conotação política, porque é importante afastar isso de qualquer eleição. O Fundo Monetário Internacional avalia que o Brasil está perto de sair da recessão. Após queda de 3,3% da atividade econômica este ano, o país deve ter crescimento de 0,5% no ano que vem, segundo o relatório divulgado pelo FMI. Na avaliação do organismo internacional, a incerteza política perdeu força no Brasil e agora é preciso impulsionar a confiança e os investimentos. Já o governo prevê um crescimento maior da economia para 2017. As projeções passaram a ser de 1,6% de aumento no PIB, após melhora de uma série de indicadores, como os de confiança dos setores produtivos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto